Legendado por TIAGO ANDERSON Vamos usar Assassin's Creed 4 para o PS4 também E vamos atacar aqueles Caramelos que estamos a perseguir do contrato E aí temos nós Wow, o gajo vai fugir bem, vai Mas deixa um boi de precarias um bocadinho Ai, que este aqui não dá a espera Fale! Tu tens o ponto de vista, Rob Jesus Estás preso, né? Fale! 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 Vimba, velhote Vimba Tudo a explodir, é para isso Já foste, não é? Vamo-nos abordar então Aí está Já cá estamos Oh Éperaí que pago eu to sem armas, man, então Agora sim Espadas na mão Porta fora Oi, calma, garoto Seguiu para bem este Olha, nem piou Ah, sacana Uou, uou, uou Calma, calma, calma Atão O que é que se passou? Ah, consegui conquistar Porra, agora estava assustado Pensei que tinha morrido Ora, roubei muito açúcar Barris de fogo Tripulação Está aí, vamos afundar no navio Aí está Está a menção, não é que o contrato Não, já se conseguiram fugir Muita motocicleta Lá flores de arma Wow, 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 wow Jesus Eu tenho que ir para a ilha, man A ilha que eu tenho de ir, man Deixe-me ir para a ilha, velho Eu quero sair Eu acho que vou morrer agora Não se pode pegar tudo Aqueles fugiram Estes já foram ao ar E já foi com os porcos, não se pode ter tudo Sei lá vi Ele está de volta a sincronizar Vamos ver se conseguimos então chegar à ilha Vamos ter aqui no mapa Ora onde é que é porra da ilha Há aqui o contrato Não é nada, não é isto Então Então onde é que eu estou Estou meio perdido já Alcança A localização do teu alvo Ok Alcança, eu não me lembro mas é para que sitio Aqui Deixa-me só ver Fazer aqui um belo zoom Ora onde é que está o meu alvo Será que o meu alvo está aqui Não mano isto não é o meu alvo Isto é o principal Ok E o contrato onde é que anda Sinceramente não sei É o que faz um gajo morrer ficar na hora Mas Eu acho que vou seguir caminho O que é isto? Não são barcos O que é isto? O que é isto? Tubarão Tubarão de touro? Que interessante Isto é um casado de tubarão de touro Estamos a 800 metros de tubarão de touro O que é isto? Aí está 600 Estas curiosidades estão muito interessantes no jogo Vou dar a fazer tempestade já O tubarão de touro está aqui Vamos lá então ver Vamos lá então ver Se conseguimos apanhar este tubarão de touro Espero que seja fácil Está aqui já Toma Nossa ideia Estilo não manteve a Soltou-se, está quase a meio, já gastei algumas, já gastei sete, sete erbões. Toma! Na boca! Incha porco! Sim! Ele está indo! Onde é que há tobrãozinho de touro? Há toro lindo! Ah, bela pesca! E agora, vamos então, seguir para a missão principal e também para o nosso contrato. A ver se conseguimos terminá-los. Após aquela morte que nós tivemos no último episódio. Está ali um bar que a me procura. Estou na zona deles. Isto não é nada bom. Nada bom. Estou na zona deles, por isso temos de ter muita precaução. O que é isto aqui? O que é isto aqui? Saquear, exato. Aparece bem. Dois açúcar. Não consigo perceber se estou muito longe da localização, mas vamos tentar lá chegar. Também estou já a sair da zona do território inimigo. Por isso... Por isso... Está-se bem. Está aqui algo também para saquear. A ver se chega tempo. Exato. O que é isto? Sei que andam aqui as coisas desde o caminho que a gente vê. Não vi com a onda. Mas... Cá está. Está ali a caveirinha. E nós vamos... Seguir para aquela zona. Ui. Estão apanhando muita coisa. Olha. Estou descalando. Em cima não é isto. Ah, então. O que é que se passou? Será que estou atingido? Não. Não. É a impressão de estar a ser atingido. Dá-me a impressão de que tenho ido a esta ilha. Não, 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 não. É ali para trás. Tentou acelerar um pouco. E dar-me a meia volta. Reduz a ciência para o alvo. Apá, eu reduzo, meu amigo. O alvo fugiu. Volta mais tarde. Sei lá vi. Não se pode ter tudo. Eu volto então mais tarde. Vou, então, levar-nos... Para a missão principal. Depois, noutra oportunidade. Encontrarei então. O tal assassino. E aí sim. Aí limpo-lhe o sebo. Ora. Ele está bem longe. Ora. Vamos ver aqui no mapa se estamos muito longe. Eduardo Manuel. Como é que é? Não estamos a ir tão longe. Não. Não estamos a ir tão longe. Estamos a mil e tal metros. É já do outro lado daquela ilha. Novecentos metros. Ah. Não consigo fazer assim, claro. Tem mesmo uma curva aqui. E... Ora, aí está. E agora, dar a volta destas ilhotas. E aí sim. Chegar. Ao nosso objetivo. Estamos mesmo próximo. Temos a 500 metros. Quatrocentos. Aí está. Calma velhos. Calma velhos. De nada. Não é que estou a apanhar as coisitas. Só as coisitas boas. 200 metros. 100. Tem mesmo uma estelhota. Calma. Está aqui muitas coxas. Vamos a 100 metros. Se calhar soltar o lendo. Ai, ai, ai. Não. Vamos fazer assim. Garra-te nisto. Uhuuu. Linda bonitoo. Porque os gajos não são bonzinhos. Por isso. Eu já fui embrá-los. Ai, já foi. Fostes. Ixi. Coitado de ti. Vamos ver aqueles. Espadinhas. Aquilo que eu quero. Aqui atrás está aquela coisa. Um tesourinho que é para abrir. É meu. Obrigado. E aqui. Nada. Nada. Aqui está o tesouro. Aqui em baixo. Exato. Bora Edward. Rouba mais um tesouro. Ui. Estava cheio. Estava cheio. Vamos tentar. Firmar nesses gajos. Ora estão ali dois. Estou a ver. Não vai haver ninguém aqui. Estou a ver ninguém aqui. O que queres? Eu encontrei isso em um corpo. Um que estava caminhando e conversando com a minha face apenas um momento antes. Então... O que é que eu ouço sobre uma armadilha em uma plantação? Você não mantém um segredo, não é? Não muito bem. Todos os dias, os pésos com açúcar estão passando, chegando perto de uma plantação. Muitas vezes, eles deixam aqui e vendem algumas crates. Há um homem que está visitando hoje, que lhe ganhou um bom profito. Então, se você gostaria de roubar sua plantação, eu lhe lhe mostrar. Eu diria. É o Sr. Backford que vende essa plantação? Muito bem, vamos chegar aqui ao Kid. Ele tem tantas pelas estrelas. E ele é muito rico. É apenas a espada que eu gostaria de ver ao Kid. O seu agente está aqui em algum lugar. Veja e segui-lo. E ele te leva direto a sua prática. O que ele diz é o agente Backford? Ok. Vamos melhorar. Ui, está ali. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. O estilo. Eu entendo que vocês são homens de discernimento. Fininho, aproveita bem aqui o tesouro, que é o que a gente quer, ó, tesourito, sequiar, já não posso, tendo a estourar o passo. Voltemos. Não consigo ouvir. Já foi. Estou na zona restrita, mas não me interessa. Sacana. Onde é que ele vai, pá? Sacana, na cá, na cá? Ai, na cá, chaval. Jesus, eu não acometi o meu barco, está ali. Ai, tu consegues? Não, digas que não. Eu confio em ti, velhote. Não, ah, porra. Tenta aí, pessoal. Fica para o próximo episódio, pessoal. Muito interessante esta perseguição. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Deixar, partilhar este vídeo com as vossas redes sociais, com os vossos amigos. Não se esqueçam também de procurar no Facebook e no Twitter. Basta procurar cccobi e deixem os vossos comentários e feedbacks. Estarei todo o prazer em responder. Para a semana temos mais Assassin's Creed 4 Black Flag aqui no canal. Já sabem, não percam o próximo episódio. Tchau, tchau.